Oi, eu sou o Newton, sou de São Paulo, região da freguesia, sou supervisor de telecentros da Prefeitura Municipal de São Paulo, estou aqui com um grupo de funcionários também, e o evento tem sido muito bacana, muito joia, tenho participado ali da área da criatividade, tenho passado por outros estandes, tenho visto o pessoal bem aplicado, os professores também falando, ensinando, acho que é uma visão interessante, uma visão muito abrangente da tecnologia. Esperamos aproveitar, acho que são poucos dias ainda, mas esperamos aproveitar ao máximo e dentro do tempo que vamos ter. Valeu!